Boa tarde a todos, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras. Só um minutinho, por favor. Pega um documento para mim ali, um jornal aí, por favor. Desculpa, esqueci de trazer o principal. Senhor presidente, nessa tarde segunda, eu fiquei muito feliz em ver no dia, na quinta-feira, dia 29 de novembro, se é na Entre Linhas, no JC, a licitação em relação aos equipamentos de segurança, câmeras e centrais de alarme, bem como sensores, enfim, todo um processo aí, nos 190 prédios públicos da nossa cidade. A maioria, na verdade, são as escolas de educação infantil, e que me chamou a atenção, na verdade, porque já foi um processo que já foi concluído e homologado, foi a situação dos valores, dos valores de R$ 1.393.988,63. Lógico, quando uma empresa vence um processo de licitação, ela tem o seu valor mais baixo, para vencer nesse caso. Outras empresas, consequentemente, deram um valor maior e não ganharam esse processo de licitação. Na verdade, o que me chama a atenção, novamente, é a questão dos equipamentos. Por exemplo, são 190 pontos, então, são 190 centrais de alarme, 190 gravadores, 865 câmeras, 865 sensores, e o que chamou a atenção também, eu fui atrás, é que a empresa que venceu a licitação, conforme o anexo do edital, ou a Prefeitura colocou esse anexo no edital, é uma empresa, é uma empresa, a que tem a planta, a que forneceu a planta, é uma empresa de Goiânia, e, se eu não me engano, faz uns dois anos atrás, que foi feito um outro processo. Acontece o seguinte, olha só, vamos resumir a prosa aqui. 1 milhão e... 1 milhão e... 1 milhão e 393... 988,63. Você vai cantar? Eu fiz uma compra pessoal, esses dias atrás, na internet, e eu comprei um kit com oito câmeras, gravador de último modelo, bem como as câmeras, gravador com 16 canais, o kit veio oito câmeras, ao valor de R$ 1.900. Acabei de ver também, na internet, o kit de alarme, com discadora, oito sensores, sendo quatro de presença e quatro magnéticos, no valor de R$ 1.300,00 cada kit, incluso sirene e tal. Existe todo um processo lógico de instalação disso daí, que custa. Mas eu estava fazendo a conta, esses 190 kits de câmeras, com gravador, pronto, com oito câmeras de 16 canais, você pode expandir ela para mais oito, e você cobre, basicamente, toda a área de cobertura, os quatro cantos de uma escola, enfim, de qualquer prédio, e você tem mais quatro ainda para distribuir internamente, alguma coisa desse tipo. R$ 1.900,00, vezes R$ 190,00, dá R$ 361.000,00. Do alarme não diferente, peguei o valor mais caro para chegar, já chutei lá em cima, peguei um kit de R$ 1.300,00, que atende às necessidades reais de qualquer espaço físico para que seja implantado um sistema de segurança. Deu R$ 247.000,00. No total, de equipamento, sobrando sirene, sobrando sensor, sobrando câmera, tal, deu R$ 786.000,00. A licitação foi de R$ 1.393.000,00. Não estou questionando quem ganhou, quem perdeu, se vão entregar, se não vão. O que eu estou questionando é o seguinte, se a Prefeitura pudesse comprar e mesmo assim pedisse para instalar, daria uma diferença, senhores, de R$ 786.000,00, a quantidade de equipamentos e todo o processo de instalação, fiação, tubulação, é uma diferença invejável, na verdade, porque são valores reais, homologados e finalizados. O que eu quero dizer é o seguinte, realmente existe a necessidade grande de cuidar do patrimônio público, não tenha dúvida disso. Mas, assim, correndo todos os riscos que eu também me informei, se você parar para analisar, a perda é em torno de 15% a 18% de equipamentos. Esses equipamentos, eles não são comprados, eles são locados pela Prefeitura. Outro detalhe também, que está no edital, é a questão dos links de internet. Os links de internet, para você ter uma ideia, se você pegar e contratar uma empresa que seria de responsabilidade da empresa que venceu a licitação, se você contratar uma empresa a R$ 80,00 por mês, vezes 190 pontos, porque não pode usar o link da Prefeitura. Não tem como usar, tem que ser link separado. E a responsabilidade é da empresa em contratar. Então, o que eu estou vendo é o seguinte, existe essa diferença de R$ 786 mil que eu pontuei, que seria instalação, cabo, tal, essas coisas aí. Os equipamentos são locados. se a Prefeitura adquirisse todos esses equipamentos, daria os R$ 608 mil, pagaria alguém para instalar, contrataria uma empresa de monitorar para monitorar esse serviço e a empresa se responsabilizaria pelos links, que seriam também, são pontos diferentes, são 190 pontos diferentes. Então, é assim, e eu achei bacana a questão da boa vontade. Mas, a gente tem que pensar nos links, como que será essa tubulação, a entrega das câmeras, a manutenção preventiva de 90 dias, quem que vai controlar isso daí? Um exemplo, outro exemplo, claro, terminou, acabou a energia elétrica, em um determinado ponto. A central de monitoramento, ela é obrigada a avisar o pessoal do TI, porque se acontece algum problema, algum furto, roubo, alguma coisa desse tipo, quem que é o responsável? Então, é o seguinte, tem que ficar algumas coisas mais claras aqui e detalhe, se essa empresa, ela não presta um bom serviço nesse período de dois anos, consequentemente, abre-se uma outra licitação em outro período de um milhão e quatrocentos a mais. Então, assim, às vezes é preferível correr o risco com seiscentos e oito, concorda comigo, vereador? E se responsabilizar pelo tal. Agora, alocar equipamento por milhão e quatrocentos por mês. Eu vou estudar isso daí, mas eu vou me aprofundar um pouco mais nessa situação aí. Obrigado.